Eu vou falar aqui do primeiro dos três pilares do sistema regenerativo da floresta, a nutrição. Falar de regeneração sem considerar a nossa própria regeneração celular individual jamais seria uma forma completa da gente abordar esse tema. Tudo começa com um entendimento bem simples. As nossas células estão sempre se refazendo, se reconstruindo, se regenerando. Desde células do sangue e da pele, que levam alguns meses, até células dos ossos, que levam até sete anos. Mas o fato é que em alguns anos a gente tem um corpo 100% novo. Como fazer para a gente dar matéria-prima de boa qualidade para que o nosso corpo se refaça da melhor forma possível, através de uma boa alimentação? Para sermos eficientes nessa tarefa, é importante que a gente tenha um entendimento dos alimentos. E essa é uma zona bem cinzenta. Nos últimos dez anos, um grande volume de estudos que comprovam que não é nem o cérebro, nem o coração os dois grandes órgãos do nosso corpo humano. É o intestino. E a gente precisa mimar esse ecossistema, tratar bem, ou seja, diversificá-lo, regá-lo, adubá-lo. E é difícil fazer isso com o nosso macroambiente atual, ocidental, das capitais, por exemplo, que difere muito dessa iniciativa maravilhosa de trazer a floresta, trazer os hábitos ancestrais para dentro do nosso microbioma maravilhoso. Nós sabemos há algum tempo, já que o microbioma impacta e muito no nosso cérebro. Nós temos agora, comprovadamente, um eixo que chama-se intestino-cérebro. Nós temos uma correlação direta de qual é a qualidade dessas bactérias, qual é o seu microbioma, como você está. As bactérias que nos habitam, principalmente no intestino, são responsáveis, por exemplo, para agravar ou amenizar quadros de ansiedade, para agravar ou amenizar quadros de depressão. Temos já comprovadamente a relação do seu microbioma com doença de Alzheimer, doença de Paxson, autismo, fora outras doenças autoimunes. Sendo assim, a saúde dos seres que te habitam, elas são muito importantes, assim tanto quanto a sua genética e as suas células. O que é uma boa alimentação? Se uma boa alimentação fosse seguir as diretrizes nutricionais, ela não nos tornaria obesos, desnutridos e doentes. Sobram calorias e falta nutrição hoje. Agora vamos entender e ressignificar o que são os macronutrientes, nosso combustível, de onde o corpo tira energia para todas as suas funções e o papel de cada um. São três, carboidratos, gorduras e proteína. Vamos dar uma geral em cada um. Primeiro, carboidratos. Os carboidratos são a fonte mais rápida de energia que o nosso corpo pode ter, mas ele tende a ser superestimado. Pouca gente sabe, mas a antiga medição de nutrição, antes, era o tempo de absorção do alimento. Isso é curioso, porque hoje a gente toma um baita do cuidado com o índice glicêmico. Ninguém quer o índice glicêmico alto e ficar bombardeando o corpo de insulina. Mas antes, por desconhecimento, ele era valorizado. É como se fosse uma palha na fogueira. Você coloca, ela dá aquele fogão na hora e apaga muito rápido. Ocasionalmente, a gente lida muito bem com isso. O corpo é super bem projetado para lidar com carboidratos. Mas a gente não evoluiu consumindo a quantidade e a qualidade de carboidrato que a gente tem hoje. Os carboidratos de hoje são de péssima qualidade na sua maioria. São açúcares com suas mil variações, amidos. E hoje a gente sabe que esse excesso de carboidratos e açúcares são a origem da chamada síndrome metabólica. São doenças metabólicas totalmente comuns e totalmente evitáveis só pela alimentação. Por isso, a gente gosta de priorizar e recomendar que você faça o mesmo com alimentos com doses inteligentes de carboidrato. Priorizando os de índice glicêmico baixo ou médio com o mínimo possível de açúcar. As fibras de diversas fontes, especialmente as solúveis, são bem-vindas. Afinal de contas, elas garantem um microbioma também diverso e saudável. Afinal, poucas coisas no nosso corpo são tão importantes como a qualidade e diversidade do nosso microbioma. Das bactérias e outros micro-organismos benéficos que habitam o nosso intestino. A escolha dos nossos alimentos tem que reproduzir no nosso microbioma a forma como funciona no macrobioma da floresta. De dentro para fora, fortalecendo a vida do solo, das bactérias, fungos que geram os nutrientes e condições necessárias para que a vida aconteça. E se os carboidratos foram superestimados, as gorduras foram subestimadas. A importância das gorduras para a nossa saúde é imensa. Os conceitos que envolvem a gordura são tão distorcidos que ela merece realmente um destaque maior. Há décadas, desde a década de 50 para ser exato, a gente cresce acreditando que a gordura nos faz mal e nos deixa mais gordos e doentes. Afinal, gordura faz bem ou mal. Como tudo que envolve alimentação, não dá para pensar só no quantitativo. Mas a gente tem sempre que pensar também no qualitativo. Ou seja, depende da fonte. Pegando o exemplo do carboidrato, açúcar é um exemplo de carboidrato de péssima qualidade. No caso das proteínas, o glúten, que é um conjunto de proteínas, é uma proteína de péssima qualidade. No caso das gorduras, é a mesma coisa. A gente tem também as boas e as porcarias. Por questão de lobby, subsídios, interesses não tão republicanos, a Real aqui nos fizeram acreditar por muito tempo em duas grandes mentiras. Uma com relação à gordura saturada e outra com relação aos óleos digitais. E você, muito provavelmente, tem o conceito exatamente trocado dessas duas gorduras. Vamos começar com a gordura saturada. Na década de 50, por questões políticas e crenças pessoais, o fisiologista Ansel Kiss, que é o maior nome da história da nutrição até hoje, do ponto de vista político, do ponto de vista técnico e científico, com certeza não. E moral também não. Ele fez o chamado Estudo dos Sete Países. Esse estudo determinou o destino da forma como a gente encara gordura saturada até hoje. Ele estabeleceu uma correlação perfeita entre a quantidade de gordura saturada e a quantidade de mortes por 100 mil habitantes. E os países, os tais sete países, faziam uma retinha perfeita nesse plano. Acontece que esse estudo não tinha sete países, ele tinha 22 países. Os 15 países que estavam em pontos aleatórios desse plano, ele simplesmente optou por esconder. Mas a real é que a força política dele era grande o suficiente para que o mundo simplesmente ignorasse esse fato. De qualquer forma, mais importante do que falhas num estudo observacional, que jamais poderia estabelecer qualquer relação de causa e efeito como seria esse, ainda que a correlação fosse linear, muito mais importante do que isso são os estudos clínicos randomizados, este sim, de altíssimo nível de evidência. E isso a gente tem aos montes comprovando, sem a menor sobra de dúvida, que a gordura saturada e mesmo o colesterol não interferem nos problemas cardiovasculares ou mesmo outras doenças, como não fizeram acreditar por tanto tempo. É sempre bom ter a comprovação científica de que a natureza não errou a fazer da maior fonte animal de gordura saturada o leite materno. Por falar nisso, a maior parte dos 60% de gordura do nosso cérebro é saturada. Ah, mas e o colesterol? Tem um colesterol bom, um colesterol ruim? A real é que essa distinção é muito menos clara do que se pensa. E ele é fundamental para a produção de hormônios, inclusive principalmente os esteroidais sexuais, para a vitamina D. Ele é presente em 100% das nossas células, nas suas membranas. E ele é tão fundamental à vida que o corpo regula a produção, de modo que o colesterol dos alimentos tem pouca ou nenhuma influência. Até mesmo a Associação Americana do Coração, que é um dinossauro, quando se trata de atualizações e diretrizes, já declarou que a gente não precisa se preocupar com o colesterol dos alimentos. A segunda grande mentira que nos foi e nos é vendida com relação às gorduras é com relação aos óleos vegetais. E eles seriam isentos de culpa ou mesmo benéficos. A gente ouve isso de praticamente todos os nutricionistas recém-formados e muitos já com bons anos de estrada. A real é que os óleos vegetais, aqueles extraídos quimicamente, por alta pressão, por alta temperatura, em geral de grãos, como por exemplo, soja, milho, canola, girassol, são o pior tipo de gordura que a gente pode ingerir. Dentro do ingrediente, não tem problema, porque esses óleos estão preservados. Na forma de óleo, a maior parte deles, poliinsaturados, se oxidam com muita facilidade, com luz, oxigênio, calor, e causam problemas diversos. Dentre muitos, inflamação, arteriosclerose, maior sensibilidade aos raios ultravioleta, quer dizer, a gente, por um excesso de gorduras vegetais na nossa alimentação, a gente acaba se queimando mais. É tão bizarro quanto parece. E é a única gordura capaz, inclusive, de contribuir para diabetes. O corpo fica ineficiente na geração de energia por gordura. O que a gente sempre foi programado para fazer, com os óleos vegetais, a gente perde esse poder. E a gente fica dependente de glicose, tendo mais hipoglicemia, o corpo precisa de mais açúcar, aumenta a resistência insulírica, e sim, podemos desenvolver diabetes. Por mais contraintuitivo que isso possa parecer, já que a diabetes, por definição, é justamente a inabilidade do corpo de lidar com excessos de açúcar e não gordura. Mas a natureza não faz óleos bons ou ruins. Quem faz isso é a indústria. Então, quanto mais processado é o produto, maior é a sua cadeia, mais dinheiro ela deixou no caminho. E assim, a gente compreende por que tanta propaganda a favor dos óleos vegetais. Alguns dos maiores patrocinadores das universidades são fabricantes de óleos vegetais. E essa cadeia é alimentada por cima. A indústria determina qual que é o conteúdo programático, afinal de contas não existe patrocínio de graça, qual que é o conteúdo das universidades, que vão passar isso para os professores, que vão passar isso para os alunos, e seguimos nesse ciclo que a gente vê todos os dias onde vai dar. Infelizmente, nunca é sobre a nossa saúde. É sempre sobre o bolso deles. Inclusive, se você ainda acredita em diretrizes nutricionais, é uma boa hora para rever os seus conceitos. Existem apenas diretrizes políticas. Por isso, praticamente qualquer produto nas gôndolas dos supermercados leva a óleos vegetais, hidrogenados como a margarina ou não. Não pense em gordura como algo isolado. Pense em alimento. Dentro do ingrediente, da sua matriz alimentar, você tem a gordura. Ou seja, preservada. E no próximo episódio, eu vou falar das proteínas e do porquê que uma alimentação mais low carb faz sentido.